Outra noite A bola faz o mundo parar E eu só penso em você Com a força do coração Cada segundo que passa Aumenta a minha paixão Você me faz sonhar E acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você Você me faz sonhar E acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Juro que o meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você 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 Obrigado! Aplausos